Mais competitivo Hoje eu toquei a vida, meu parceiro Você tá intimidado Não tá vindo no enredo Então não subestima Já falei aqui no enredo Quem subestima o esgoto Para na lona mais cedo Aí, fã Aí, levanta a mão pro alto Levanta a mão pro alto O nítio começa Senta aquele bicho Boa tarde, Batalha da Leste Vocês estão suave? Não tem nada Não tem nada Não tem mais um chute Vem geral e vem no Oh, 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 oh Não tem mais falta Não tem mais falta E o melhor MC do mundo Te apoio iniciante O que vocês querem ver? Sanker E essa força de vontade Que vai te fazer de graça A plateia que é o quê? Sanker 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 Oh, 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 oh Batalha, caralha Oh, 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 oh Não tem problema Nada chega daquele jeito Sabe que eu já vou te amassar Cê tá vendo que do jeito que eu começo Cê vê que você não dá Dá um momento que a gente não é fazer mal É aqueles que não podem batalhar Se a batalha dessa é sobre vencer Também é sobre representar Resolve fazer valendo No que acontecendo e te falar Que às vezes quando nós tá dentro da quebrada Nós é que sabe enxergar Muitas vezes a quadrinha Até tá vendo vários pão que vá Se prendendo na boca de tudo Porque no jogo a seriar E assim nós seguindo a vida É aquele jeito que segue a favela Nós é que o pão de rameira na rima Nós é sempre agindo na pautela Nós é sempre ligeiro Porque você sabe que com dinheiro na maleta Pior do que tomar góia É tomar a polícia na madruga Aqui no caceta Ae, vem gerar com a mão pra cima Vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh A situação vai parar da leste Então vamos lá, certo? Vai, vem, caralho Oh, 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 oh Teve um ponto que você falou E com você eu vou concordar Realmente quando a gente pisa na quebrada A gente tem que respeitar Só que eu sou estilo cachorro E agora eu faço o time free Se eu chegar na quebrada Eu vou saber entrar e vou saber sair E eu chego agora no máximo respeito Te mostrar o meu mano Que esse que vai ser o conceito Então eu acho melhor Você garantir nas suas palavras Caso ao contrário Você sabe que no final de tudo Os sapatos já torri na baterada Poupa de ideia Tá ligado? Eu rimo com a plateia Sinceramente tudo você sabe Sua rima que foi uma pangeia Por isso que agora eu faço A minha boa improvisação Não adianta vestir um manto Se não vou igual um avião Parulho para quem gostou Nas vias de elite Certo Parulho para as vias de Depay Você tem um a zero Tudo que vai e volta Já solta aquele beat Vandeiro E você já joga a mão por alto Você que tá aí em casa Joga a mão por alto Vamos fazer aquela energia monstra A melhor da vida do Brasil E eu vou deixar a porta aqui, ó Hey Hey, 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 hey Então vem E se tu ama essa cultura, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se tu ama essa cultura, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vou, 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 vou Ó, ó, ó Se tu quer, tu Rafa Moreira Isso aqui eu já saquei, cê sabe que no freestyle isso agora eu te ensinei Eu faço freestyle, é 30 segundos, então se acostuma O drink é descarte, derrima, mandou porra nenhuma Isso que é foda, é meu parceiro, eu faço rima Falou que não é ganhar, eu perdendo a disciplina Esse MC tá precisando de um aperitivo Volta lá pro seu free party que cê é mais competitivo Só que é a vida, meu parceiro, cê tá intimidado, não tá vindo no enredo Então não subestima, já parei aqui no enredo Quem subestima e foda, para na lona mais cedo Eu me pedi um detalhe, quer falar que eu fiz jogos E é ele que quer se dar um free party Falou que cê é batalha de freestyle E ia pensar que nós achamos ver quando foi do Pera Royale Aê, cê tá jogando, e eu vou falar Ele disse que... Aê, eu vou continuar Maluco, eu já vou explicar Ele sabe chegar e sair, agora eu vou argumentar Se ele sabe chegar e sabe sair, não é do quento que ele tá morando Porque é do quento mais sai só de noite que nada chegando Cê tá entendendo? Quem acorda às 5 horas da manhã É aquela pessoa que não tá sobrevelendo só de Instagram E eu tô maluco, cê falou de gavião, não soubesse de cerimônia Que gavião na Ásia, mas é arpia, porque a gente tá vivendo na Amazônia Música 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 Que isso é, que isso é.